No Recife, as fortes chuvas causaram muitos transtornos. Nesse trecho, na Avenida Mascarenhas de Moraes, perto do Aeroporto Internacional dos Guararapes, apenas os ônibus conseguiam passar. Nessa outra parte da avenida, motoristas se arriscavam nos alagamentos. Na Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, alguns condutores tiveram que pegar a contramão para fugir do trânsito e dos alagamentos provocados pelas chuvas. Nesta casa, no bairro da Iputinga, a água infiltrou nas paredes e causou várias goteiras. Na zona sul da cidade, árvores caíram com a ventania. Essa aqui foi em boa viagem. Neste outro trecho, no bairro de Setúbal, a Avenida Visconde de Jequitionha ficou parcialmente interditada por conta desta árvore que bloqueou a via. Na rua Sai Souza, também em Setúbal, duas árvores ficaram no chão. Os fortes ventos também derrubaram árvores na Avenida Rio Branco, na área central do Recife. Com as chuvas e fortes ventos, as aulas do turno da manhã das escolas municipais do Recife e da Universidade Federal de Pernambuco foram suspensas. A prefeitura da cidade sugeriu ainda não se deslocar durante as chuvas. Por conta destas mudanças na rotina dos recifenses, a prefeitura decretou o estágio de atenção. Em muitos bairros do Recife, houve também queda de energia durante a madrugada. Neste vídeo enviado ao WhatsApp da TV Tribuna, o momento em que um gerador explode, deixando parte do bairro da Caxangá sem eletricidade. Em nota, a Neo Energia informou que aumentou em 300% o número de equipes nas ruas para atender com maior agilidade as ocorrências.